O despachante aduaneiro vai acabar. Mas não era uma pergunta. A ideia, o artigo que o autor está aqui, não era fazer uma pergunta, apesar de que o Jonas, que é o dono da arte, fez uma pergunta para ser uma pessoa legal. É uma afirmação. A ideia foi sua daquele título, né, Carlos? Vamos ser justos, né? Vamos ser justos. Estou só esperando ele terminar a exposição dele, que é para dar certo a certo certo. Não era uma pergunta, era uma afirmação. O despachante aduaneiro vai acabar. Só que tem que ver a linha 2, porque a gente está lendo só a página 6, porque a gente está lendo só até a página 5. Qual o despachante aduaneiro que vai acabar? Não é esse que tem a profissão há 172 anos, que vai durar mais 172 anos, mas sim uma parcela de pessoas que prestavam um serviço no passado que hoje não serve mais. A Roberta falando offline aqui disse, o sistema já resolveu esse tipo de serviço. E é exatamente o nosso papel hoje aqui trazer luz ao debate. Antes, deixar uma coisa muito clara. Walter e eu somos despachantes de registro. Jonas e Roberta são profissionais que têm o maior respeito pelo despachante aduaneiro. Falam muito bem. Então, não tem motivo da gente aqui querer atrapalhar e falar mal da profissão do registro, mas sim alertar o que está acontecendo. E, antes de passar a palavra para a Roberta, dizer, se tivessem lido o artigo do Walter, teria compreendido tudo. O negócio foi tão polêmico que o artigo nem mais está tão publicado assim. Daqui a pouco o Walter fala. Roberta, a palavra é com você. Levou pedrada também? Porra! Boa tarde, Carlos. Obrigada aí, Walter, por aceitar o convite da gente. Queria dar os parabéns ao Jonas também, porque ele está falando direto dos estúdios em voice content de transmissão. A maior rede de transmissão da internet e do comércio exterior do planeta Terra. que está em Itajaí também. Que está em Itajaí. Ele está lá, vocês estão vendo. Parabéns aí pelas novas instalações. Jonas, parabéns. Muito obrigado. E, como eu estava falando aqui, nos bastidores, como as pessoas não leem as coisas e não fazem interpretação de texto. Daí isso explica tudo. Por que caga na NCM? Por que caga na natureza de câmbio? E é, desculpa, gente, mas caga mesmo. Daí não lê, não interpreta. Não interpreta, começa a sair legião de haters. Então, esses dias que a gente publicou esse material do Jonas, o que eu recebi de gente xingando, pistola, bravo pra caramba. E a gente, onde já se viu, falar que essa professora não acaba. Bravo, bravo, real mesmo, sabe? Então, gente... Teve gente que marcou um sindicato na postagem do Jonas como forma de dizer olha o que eles estão falando, olha que absurdo, merece uma ação. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada do que a gente quis dizer. Pois é, pois é. Então, boa tarde aí. Boa tarde, Jonas, direto dos estúdios em voice de transmissão. Boa tarde, Walter. Bora lá, gente. Vamos botar fogo no parquinho, porque eu estou com saudade de botar fogo no parquinho. Jonas, tudo bem? Boa tarde. Parabéns pelo estúdio lindo aí. Você fez um making-offzinho do que é por trás das câmeras. Está show de bola. A gente vai ter que gravar um boteco aí agora, hein? Com certeza. Vocês estão intimados a estarem aqui presentes. Muito obrigado pelas congratulações. De certa forma, nós estamos inaugurando o estúdio no Boteco do Comex. Eu não gravei podcast ainda. É para eu gravar hoje. Estou com o equipamento esperando para voltar do concerto, que tem que ter problema, né? Tudo que é novo, a gente tem que ter um supercalço no caminho. Mas, indo direto ao assunto, o que aconteceu com essa publicação, tal qual nossos parentes que a gente reclama no WhatsApp que só sabem ler título, foi o que fizeram. Foram inflamados por um título sensacionalista, do qual eu disse na primeira linha que era sensacionalista de propósito, e levaram a sério. Óbvio que o despachante aduaneiro na profissão em si não vai acabar, mas ela está mudando bastante. E esse é o tema. Esse era o tema do artigo do nosso amigo Walter, que já agradeço aqui a presença também. para a gente desenvolver esse tema, né? E eu, apesar de eu não ter os despachantes aduaneiros, eu fiz muita declaração de importação na minha vida. Tipo, cuidar do despachante aduaneiro em si sempre com o suporte de algum despachante aduaneiro por perto, né? Por mais que eu não tenha um registro, eu fiz isso muito, então tenho respeito para caramba. E eu continuo dizendo, esse é o profissional do comércio exterior mais importante numa operação de importação e exportação. Ô, Walter, e você? Obrigado pela gentileza, parabéns pelo artigo sucinto, direto, que diz ali no fim exatamente uma noção de futuro, mas o que te inspirou a escrever aquilo e a coragem que você tomou para publicar algo, para começar pelo título, já era... Exato. Pedrada. Veja, o título realmente ficou um título forte, né? E a minha ideia de escrever esse artigo foi, e para quem começou a ler, foi justamente, nasceu de um chat desses de WhatsApp, onde eu ouvi pela milésima vez, né? Como ali o Carlos falou, eu ouvi pela milésima vez, isso vai ser o fim do despachante aduaneiro, né? Então, a gente ouvi isso lá em 94, tive no lançamento do Cisco Max em Brasília, e diziam, olha, agora é o fim do despachante aduaneiro, e mais, não haverá papel, né? Imagina, de 94 para cá, quantas toneladas de papel o comércio exterior produziu, e muito mais a área de desembaraço aduaneiro, a área aduaneira, né? Eu ouvi aquilo, e eu também ouço um pouco daquilo que me incomoda, quando a gente está falando do programa OEA, algo como, olha, entrando o programa OEA, é o fim do despachante aduaneiro, como se o acordo de facilitação de comércio, né? Todas estas novos instrumentos fossem excluir a figura do despachante aduaneiro. E eu coloco, abro o artigo no início, justamente contrapondo, contrapondo dizendo, olha, estão querendo comparar a nossa categoria com a máquina fotográfica, né? A máquina fotográfica, inclusive, não acabou, porque se você for pegar um celular, os princípios de ótica são os mesmos, só que você não faz uma impregnação em filme, você faz agora por um meio digital, mas quem conhece de princípios de fotografia são os mesmos, não há como ser diferente. E um bom fotógrafo ainda usa de equipamentos dessa mesma forma. Então, eu escrevi sobre isso daí e falei, por que eu acho que não é, não haverá esta coisa cansativa de falarem do fim do despachante aduaneiro. Primeiro, nós estamos já há muitos anos, já é até um dizemido e já é cansativo ficar falando do outsourcing, da terceirização. As empresas lutam, alguns setores lutam até para conseguir a terceirização dos meios fins e tu tem essa discussão cada vez mais. A pandemia mostrou que, inclusive, a gente trabalha de casa, a gente trabalha home office, né? Entendo uma terceirização, gente, se as empresas buscam repassar o que não é o core business dela para outras empresas que são especializadas a fazerem isso como forma de redução de custos, quem, em sã consciência, vai querer absorver o despacho aduaneiro que é de uma complexidade muito grande que exige um profissional competente e assim são os despachantes, né? São competentes, são figuras que são estudiosos e que já tiveram que se reinventar várias vezes. O que eu quis dizer é, novamente, vamos passar por transformações, né? Acho que este é o ponto. E no, eu falei do auto-searching e falei também de um outro fenômeno, que nós somos a oitava economia do mundo e temos uma participação ainda pífia no comércio internacional e estamos tendo agora, vendo com pandemia e vendo com este conflito lá na Europa, entre Europa e Ásia, o problema das quebras das cadeias de valor e a necessidade de deslocamento de, vamos dizer assim, de um backup disso. As bolsas brasileiras aí subindo porque estão vendo que ainda aqui está sendo mais interessante vir, como também vários projetos, isso o governo tem apontado, vários projetos de inserir o Brasil nessa corrente para se criar, trazer de volta da Ásia vários setores produtivos aqui para o Ocidente para evitar aquela coisa que nós tivemos na pandemia de não ter EPI, porque a produção estava toda lá. Então, tudo isso leva a quê? Há um crescimento da necessidade do despachante aduaneiro, que é esse arquiteto de comércio exterior, que é esta figura preparada. Agora, o que eu reafirmo é o seguinte, é um apelo até aos colegas, que é muito importante que os despachantes procurem também se preparar, se capacitar para assumir algumas, algumas, vamos dizer, novas funções que estão surgindo. Aí está a Roberta, que é uma amiga especialista que foi no Cisco Serve, e conhece até hoje muito do Cisco Serve, é uma referência. O Cisco Serve, a operação de registro no Cisco Serve era essencialmente para ser feita pelo profissional despachante aduaneiro. Ele tem, tinha todas as qualidades. Quando a gente fala do PIX, os programas de incentivo à exportação, ali deviam estar 70% ou 80% daquelas pessoas que desenvolvem um excelente trabalho de captação das indústrias de internacionalização, com o apoio da PECS, ali o despachante aduaneiro se encaixa perfeitamente. E mais, o que é o meu assunto principal OEA, o despachante aduaneiro é, em essência, poderá ser, em essência, o oficial de compliance aduaneiro brasileiro. Esse é o apelo que eu quis fazer com o artigo. Agora, já vou passar aí a palavra. Eu tenho uma aluna, Natália, que eu gosto muito, e ela, a gente estava falando de classificação fiscal, surgiu esse assunto do artigo, e ela me falou, professor, o que aconteceu lá foi a regra 1 de classificação fiscal, ou seja, os títulos das sessões, capítulos e sobre capítulos têm valor indicativo. Para efeito legal, a classificação se dá pelas notas de sessão. Então, o título não era... Não era nota de sessão. Ótimo. Olha, brilhante a colocação da sua aluna. Isso aqui dá um corte, senhor editor, isso dá um corte. Roberta, manda a sua pergunta. Pega aqui, põe um aspas assim, mitou, né? Eu queria aproveitar para aproveitar até o exemplo que o Walter trouxe do fotógrafo. Cara, popularizou tirar foto. Todo mundo tira foto hoje em dia. Acabou com a profissão do fotógrafo? Não. E a mesma coisa acontece no comércio exterior. A gente não é obrigado a utilizar um despacho antiodoneiro. Você, dono do CNPJ, pode fazer seu próprio despacho adoneiro. Assim como a gente não é obrigado a usar um engenho de carga. Se tu conseguir falar com o armador e a companhia aérea, tu se vira. Assim como a gente não precisa de uma trading company. Essa é a verdade. A gente não precisa. Mas por que a gente utiliza? Porque a gente quer deixar na mão do especialista. Tu vai contratar alguém que comprou uma câmera fotográfica muito boa para tirar foto do teu casamento a foto do aniversário dos teus filhos? Não. Tu vai pegar alguém recém-formado em comércio exterior para cuidar do despacho adoneiro? Não, desculpa. Porque na graduação a gente não aprende a fazer um despacho adoneiro com qualidade e vai ser uma loucura fazer isso. É a mesma coisa. Mas é claro, mas eu vejo essa alusão. Uma tecnologia como tirar fotos e se tornar mais próxima da gente não quer dizer que as nossas fotos vão se tornar boas. O trabalho vai se tornar confiável. Eu gostei muito dessa comparação do Walter que é excelente comparar com a fotografia.